Música No Mosaico dessa semana você vai conhecer a história de Ana Paula Brigato, uma artesã que dá aula de tapetes a raiolos para as senhoras. Além de fazer uma visita ao Museu Mariano Procópio e conhecer o Instituto Histórico Geográfico de Juiz de Fora. Fique com a gente, o Mosaico está só começando. Música Linhas coloridas, juntos e juntos. Jutas e estampas bem combinadas. Essas são as marcas do tapete a raiolo. Uma tradição que surgiu em Portugal no século XVII e é preservada até hoje no Brasil. Ana Paula Brigato é uma artesã que mantém essa cultura viva em Juiz de Fora. Mas sua história com trabalhos manuais começou há muito tempo. Desde pequenininha, sempre gostei de fazer coisinhas para presentear minhas madrinhas, minhas tias. Sempre fiz bonequinhos de bolinha de gude. Comecei com bordado, quando minha mãe sempre bordou, me deixava quietinha perto dela e eu fazia os bordadinhos. Sempre gostei de fazer. Ana Paula aprendeu a tradicional técnica do tapete a raiolo em Belo Horizonte, quando visitava os seus sogros. Ao voltar para sua cidade natal, decidiu dar continuidade ao trabalho que tanto gostou. É bordado numa juta, que é um tecido feito de um material natural e bordado com lã, lã de carneiro. Geralmente, a gente tem um gráfico e o tapete tem um campo que ele tem um medalhão e uma barra em volta. Então, todo o trabalho é espelhado. A gente tem que fazer os quatro cantos iguais. E isso, o nosso avesso precisa ser perfeito. A gente precisa trabalhar a técnica para que o avesso fique maravilhoso também. Às vezes, até mais bonito que o lado direito. O avesso tem que estar perfeito. Porque mostra a capacidade do capricho da aluna. E é um trabalho que, se você se esmera para que o avesso esteja bom, imagina o direito como que não vai estar. E para aperfeiçoar esse trabalho, Ana decidiu visitar a Vila de Arraiolos, em Portugal, onde conheceu as origens dessa tradição. Eu cheguei a ir em Portugal para poder conhecer a Vila de Arraiolos, de onde tudo começou. Foi uma experiência linda. Pena que estava muito frio no dia. Não pude aproveitar tanto as visitas, mas entrei dentro do museu interpretativo, onde tinha toda a história. E os tapetes milenares, que já estavam lá, descobertos já de muitos anos. Antes mesmo de ser desenvolvido Arraiolos, como esse ponto é hoje. Eles eram bordados em tecidos de linho, com lã, mas não era especificamente esse ponto. A partir do século XX é que começou a ser comercializado, aí começou um padrão. Mas eu vi tapetes lá em uso de mais de 100 anos de idade, em perfeito estado. Trouxe umas revistas para o enriquecimento dos nossos trabalhos. Às vezes a gente costuma fazer alguns, que são lá de Portugal, mas tem muitos desenhos que a gente adapta. A fim de dar continuidade para essa arte, Ana Paula decidiu dar aulas do ponto Arraiolo para as senhoras, como forma de terapia ocupacional. Nós temos turmas que funcionam de segunda a quinta. Cada dia da semana a gente tem espaço para seis alunas. Então, tem umas que vêm todos os dias, tem umas que vêm uma vez por semana, outras duas vezes por semana. Todas se conhecem, nós temos um grupo do WhatsApp, do ateliê, que a gente troca mensagens, fotos. A gente é quase que mãe, filha, irmã, muito mais do que amiga. É uma coisa deliciosa, porque a gente faz viagens juntas, a gente faz lanchinho, comemora aniversário, faz viagem para fazer compras, viagem ao passeio. E a gente aqui sabe tudo da vida de uma da outra, a gente sabe de tudo, troca receita. É muito amor, muito amor envolvido. Eu vim aqui, combinei com ela, nunca mais, nunca eu faltei, toda quinta-feira é meu dia. Se eu falto é que eu viajo, mas eu não falto, é uma terapia para mim. No tempo que eu vou gastar com a psicóloga, nem eu gasto com a Ana, nem que ainda ganha o tapetinho de... Dou de presente às minhas amigas. O meu negócio de tapete é distrair, para não ficar em casa sozinha. Um ambiente muito gostoso. Adoro ficar aqui. Estou amando essa turma aqui. É uma equipe maravilhosa. E esse tapete, assim, para mim, cada ponto desse aqui é um pedacinho da vida de cada uma de nós. Então, o que eu vejo? Que ao terminar, qualquer tapete, pode ser, dependente do tamanho, de cada... Igual eu estou fazendo aqui, essa pequena almofada. Mas ao terminar, a gente vê se transformando numa história de cada uma de nós. Bom, assim, no início tudo é mais complicado um pouquinho, então a gente vai aprendendo. Mas não é difícil, isso aqui é muito fácil, é uma terapia. É agradável você fazer. Até mesmo errando, a gente está gostando de errar, desmancha, faz de novo. É muito gostoso, é muito agradável. Ah, eu quase que joguei tudo para o alto. Porque eu falei, todo mundo aprende e eu não aprendo? Mas agora já estou mais segura, já estou bem segura. A paixão pelo tapete arraiolo extrapola os limites do arteliê. Dona Clice coleciona em sua casa muitos dos seus trabalhos. O primeiro dia que eu cheguei, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí a Ana, com toda atenção, marcou, me deu um tapete, uma almofada para eu fazer. E eu cheguei aqui toda entusiasmada. Fiz um pedaço enorme do tapete. No dia seguinte, cheguei toda prosa, mostrei a ela, ela falou assim, está muito bem feito, mas pode desmanchar porque está tudo errado. Mas eu fiquei tão triste com isso, foi a primeira facada que eu tomei. Mas desmanchei e dali por diante comecei a aprender outros pontos, fazendo outras coisas, almofadas, tapetes e dando de presente. Tudo que aparecia, que achava bonito. Depois eu resolvi fazer um tapete para os pés da cama e um para um lado, outro para o outro. Depois eu falei, eu estou com muito tapete, vou fazer agora para as poltronas. Então, o da cabeceira eu ponho no chão e os dois tapetes dos lados eu ponho como capa. Tem o tapete, tem os porta-papel higiênico, tem o porta-sacolas. E resolvi fazer pidiana para riscar um redondo para aquela minha mesa. Fiz um outro para ali. Então, a minha vida foi sempre fazer tapete. Fazia, e dei muitos tapetes de presente. E vendi muitas, muitas bandejas. E fiz uma de café que foi linda. Mas essa eu vendi até antes de chegar aqui. Ela não chegou aqui em casa. Porque no elevador mesmo. Ah, me dá aqui, eu quero. Me dá aqui. Eu sou a palhaça lá do ateliê. Sabe? Eu canto, eu danço, eu conto piada. Eu invento coisas. Invento não. Eu aumento alguma coisa de alguma colega. Então, fazemos um jornalzinho no final do ano. Sempre assim. Ali é a minha segunda casa. Todos esses trabalhos feitos por Ana Paula e suas alunas preservam a tradição antiga e mantêm viva a cultura artesanal. Mas nem sempre o mercado valoriza esse trabalho tão importante. Para o trabalho de vendas, é uma coisa que não é muito rentável porque demora muito para fazer. A gente demora muito tempo para fazer um metro quadrado. Está muito mais caro a gente fazer um tapete hoje. E alguém vem aqui me encomendar um tapete, acha caro. Mas, quando você vai ver o que você gasta de material, o que você ganha de mão de obra, é muito pouco em relação ao que você vai trabalhar. Por horas trabalhadas, né? Então, geralmente, eu convenço a pessoa a fazer. Então, eu tenho uma aluna que já comprou trabalhos meus. Hoje, ela está aqui aprendendo a fazer. E ao longo de todos esses anos fazendo tapetes, Ana Paula coleciona histórias de alunos que marcaram a sua vida. Eu estive no Jedi por dois anos, também ensinando a arte do tapete. E foi muito bom, porque várias pessoas aprenderam. Mas, eu tenho um fruto de lá até hoje, que é o Marcinho, que faz comigo, trabalha até hoje. Ele continua trabalhando, aprendeu lá no Jedi. Na época, ele ainda estava na cadeira de rodas. Ele falava poucas palavras, porque ele estava se recuperando. E, hoje em dia, a gente tem a alegria de vê-lo aqui, tão feliz, sorridente. E o tapete para ele é uma forma também de passar o tempo, né? E ele consegue comercializar. Em Iramar, ela bordava loucamente. E ela foi transferida para Araxá, junto com o marido, que mudou de trabalho. E tão afoita para bordar, ela não tinha material para continuar o trabalho. Ela desmanchou o que ela tinha feito, só para fazer de novo, para ela ter o que fazer. Eu já fiz tapetes muito grandes. Teve um que eu fiz para uma fazenda, que foi 8 metros de tapete. Em metragem quadrada, deu quase 20 metros quadrados. Foi um tapete que foram muitos dias, muito tempo de trabalho. Foi mais de um ano de trabalho. Mas, já fizemos vários. Teve um que eu fiz, que uma senhora veio encomendar, com dificuldade, um tapete para a sala dela. Quando eu terminei o tapete, fui entregar o tapete, não cabia na sala. Poderia ter sido um tapete metade daquele tamanho, mas não cabia na sala dela. Ficou por debaixo dos móveis, porque ela tinha me dado a medida errada. Mas o sonho dela era ter um tapete de arraiolo. E deve estar lá até hoje, porque esse tapete dura 20 anos, 30 anos. Eu tenho tapete dessa época. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta te levamos para visitar as galerias do Museu Mariano Procópio. Não saia daí. O Mosaico volta já já. O Mosaico volta já já. O Mosaico volta já já. O Mosaico volta já. Empório Bahama Centro. A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Música Música A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Música 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 Para muitos, esse local é bem conhecido. Já para outros, nem tanto. Por isso, nessa edição, o programa Mosaico convidou uma família para fazer um passeio histórico. Nesse patrimônio cultural, chamado Museu Mariano Procópio. Ei, gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Vocês são daqui de fora? Eu sim, a esposa é de São João. São João, né? Vocês conhecem o Museu Mariano Procópio? Conheço. Conheço. Vocês já visitaram aqui? Não. Não. Vocês têm vontade de visitar? Com certeza. Então vocês aceitam o convite do programa Mosaico para conhecer o museu? Com certeza. Então, vamos embora. Antes de nossos convidados conhecerem de perto o que sempre viram nos livros de história, é preciso entendermos como ocorreu a construção do primeiro museu do estado de Minas Gerais. Ele é fruto de um processo. Então, de início, ele não tinha esse objetivo de museu. Ele ia ser uma vila, apenas a parte da vila onde a gente conhece, que é direcionada ao parque. E ela foi pensada pelo Mariano Procópio e projetada por um alemão. Nesse período de 1861, ela correspondia à parte do parque e também à parte do quartel que tem ao lado. Quando ocorre a morte do Mariano Procópio, o terreno é dividido entre os filhos dele e parte do museu, que hoje a gente conhece, foi dada ao Alfredo Ferreira Laje. Em 1921, se acrescenta o anexo, que é a Galeria Maria Amália, que recebe o nome da mãe do Alfredo Ferreira Laje. E ali é porque, diante do aumento, de princípio era somente a coleção do Alfredo, depois aumenta-se para outras coleções que estão sendo doadas, como da Viscondessa de Cavalcante, que a gente tem o Leque, que é muito famoso, e outros também que vão fazendo a doação. Então, a vila não comportava somente todos esses objetos, então foi necessária a criação, em 1921, do anexo da Galeria Maria Amália. Outros anexos foram sendo adicionados, de acordo com o tempo. Em 1922, o museu é aberto ao público. Em 1936, o museu é doado à cidade de Juiz de Fora, à prefeitura de Juiz de Fora. Nosso passeio começa ao redor do Lago de Coloração Esverdeada, que foi criado na década de 1850, com as águas do rio Paraibuna. Um encanto e fascínio tomou conta de Marcos Antônio, Exilaine e do pequeno João Pedro, ao verem as belezas do Parque do Museu, que possui uma rica fauna e flora. Logo depois de uma caminhada pelas trilhas do local, é possível ver a arquitetura dos edifícios Vila Ferreira Laje, construído no alto do morro entre os anos de 1856 a 1861, e o prédio Mariano Procópio, inaugurado em 1922, que também impressiona por guardar resquícios de um rico passado colonial. Restaurações foram feitas, mas nada foi modificado. O Castelinho, a residência de Mariano Procópio, datado de 1861, é projetado por um arquiteto alemão, Carlos Ganges, um pioneiro de modernidade na arquitetura de Juiz de Fora e até do Brasil, que é uma arquitetura eclética de gosto romântico, em meados do século XIX. Isso teve um grande significado, uma grande importância para a arquitetura de Juiz de Fora. E o prédio Mariano Procópio, da década de 1920, o primeiro prédio com a finalidade museológica. Ele foi construído para abrigar a coleção de Alfredo Laje e abri-la ao público. Então são dois prédios muito importantes e há um diálogo entre os dois. Visitando o museu pela primeira vez, João Pedro se rendeu às belezas do local. E juntamente com a pureza de criança, até acreditou que o chafariz que há em frente à casa que foi de Mariano Procópio, possuía propriedades mágicas e até se arriscou a fazer um pedido. Então em 1936 foi oficializado essa doação ao município, onde o Juiz de Fora recebeu o seu patrimônio registrado. E por isso hoje a gente toma conta disso daqui. Durante o nosso passeio, visitamos a Galeria Maria Amália, que exibe a exposição Esplendor das Artes, inaugurada em 2016. Marcou a reabertura oficial do museu. Nossos convidados conferiram de perto objetos que foram de Dom Pedro II, da Família Real e obras do século XIX e XX. Antônio Carlos Duarte, diretor do Museu Mariano Procópio e o responsável pelo Departamento de Difusão Cultural, Sérgio Evangelista, ressaltaram a importância desse local histórico para a cidade. O museu sempre recebendo pessoas, sempre com a presença de crianças, às vezes recém-nascidos, acompanhados dos pais, às vezes crianças provenientes das escolas das mais diversas regiões da cidade. Importante esse contato até da periferia dos bairros pobres presentes aqui no museu, quando que essas crianças das escolas e periferia teriam oportunidade de estar em contato com obras tão significativas da arte nacional e até internacional. Então, o Museu Mariano Procópio é toda uma riqueza, toda uma vitalidade. O museu está vivo, está presente, está aqui com as portas abertas. A importância, acho que está justamente nisso, de você mostrar um museu vivo, um museu dinâmico, um museu aberto à população, porque, afinal de contas, esse espaço, esse museu é da população. Então, é importantíssimo a gente trabalhar com crianças, com todos os públicos, mostrando a importância de preservar a importância do Museu Mariano Procópio para Juiz de Fora, para a região e para o Brasil. Depois de realizar um passeio por uma das principais obras arquitetônicas de Juiz de Fora, a família de Marcos Antônio e Exilane dos Santos guardaram na memória uma tarde cheia de descobertas. Você sabia que em Juiz de Fora tem um Instituto Histórico Geográfico? Não saia daí! Já, já vamos trazer curiosidades desse espaço. Música 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 Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais Juiz de Fora possui uma rica história a ser estudada E saindo das salas de aula é possível encontrar um lugar para ampliar o conhecimento sobre a cidade É aqui na Getúlio que se encontra o Instituto Histórico Geográfico de Juiz de Fora O espaço conta com documentos nacionais e regionais disponíveis à consulta da população O Instituto Histórico Geográfico foi fundado em 1956 Por um grupo de intelectuais de Juiz de Fora Liderados pelo professor Almir de Oliveira Então nós temos interesse em resgatar a história de Juiz de Fora Vinculada à sua geografia As repercussões da influência de Juiz de Fora como polo de desenvolvimento na região O Instituto promove toda última quinta-feira de cada mês Uma sessão onde um palestrante é escolhido E geralmente esses temas são voltados para a história e para a geografia E as palestras elas são prolongadas ao longo do ano Em dois seminários que nós fazemos Nós escolhemos os temas E chamamos de quatro a cinco palestrantes em cada ciclo de palestras Mas o Instituto tem tentado, através dessas ações, estar presente na vida cultural da cidade Que é riquíssima E nós procuramos estar inseridos nesse grande movimento cultural A biblioteca professor Almir de Oliveira reúne obras raríssimas nos mais diversos temas Como história, geografia e filosofia E quem cuida de tantos documentos é o bibliotecário Cláudio Que além de contar sobre o acervo, ressalta a importância do espaço para o aprendizado A biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora É uma biblioteca constituída de livros em sua base sobre Juiz de Fora Minas Gerais, Brasil no todo, Império República Brasil Colônia, Império e República E nós temos também um fichário com documentos de fontes primárias importantes Além de livros e história geral, muita geografia E abordando questões ligadas com urbanismo, geopolítica Um pouco de filosofia também A biblioteca é constituída com um acervo de cerca de 2 mil títulos Parece pouco, mas como a tendência é especializar É uma biblioteca razoável Porque é muita coisa adquirida com muita dificuldade Encontrada no mercado com muita dificuldade Também doação de pessoas da cidade que nos remete a essas obras E é muito bem guardada aqui O Instituto possui no seu acervo algumas obras raras E essas obras raras, elas auxiliam De acordo com o tema escolhido de cada pesquisador Ele nos procura Nós emprestamos, aqui no Instituto mesmo Esse acervo bibliográfico E são livros que você não... Que tem uma certa dificuldade em encontrar E nós temos e disponibilizamos esses livros Para que tais pesquisas sejam feitas Com um grande acervo no Instituto É possível se aprofundar em leituras e pesquisas acadêmicas Assim como o estudante Max Que durante a graduação Utilizou do espaço para complementar seus estudos Minha linha de pesquisa, particularmente É relacionada a memória e patrimônio na cidade E eu atrelo muito isso A temática da imigração alemã e italiana em Juiz de Fora Onde o meu tema de estudo é o Cemitério da Glória Que foi palco de atuação desses imigrantes Aqui no Instituto eu contei com livros de jurisprudência De jurisdições do Império Para sanar dúvidas e questões relacionadas a questões sanitárias E tal, como se funda um cemitério Como que pode ser utilizado legalmente um cemitério na época do Império Porque o Cemitério da Glória Ele é tido como espaço mortuário em 1856 Mas ele só é legalizado em 1860 Então foi muito importante o acervo da biblioteca Me auxiliou nisso E também é outra obra que eu consultei na biblioteca É o livro do José Luiz Stelling Na Companhia União Indústria Também é um livro muito importante para quem estuda a história da cidade O Instituto é visto como um tesouro para os historiadores e pesquisadores da história local E mesmo com o avanço da tecnologia e da digitalização Afonso, Marcos e Cláudio se mantêm confiantes com a importância da leitura E desses documentos para a região A digitalização é importante na conservação de obras raras E obras que você não pode ficar tocando a todo momento Acho que leva mais importância ainda para o livro Essa digitalização Porque obras raras custam muito dinheiro Então é o contrário Governos e bibliotecas investem nas duas coisas Na compra de livro físico e na digitalização desses Nós temos tentado modernizar esses aspectos Adquirimos computador, tablet, o data show As palestras são todas digitalizadas Então a gente não tem como fugir disso Não tem como fugir disso Mas a gente não pode fugir da história Entendeu? Agora, é uma tarefa gigantesca, difícil e cara Sobretudo cara Os equipamentos são caros A manutenção é cara Mas é uma ferramenta de um poder fantástico Do Instituto Histórico e Geográfico No limite dos seus recursos materiais Que são poucos Os recursos são todos voluntariados Tenta fazer esta transição Entre o livro físico sem abandoná-lo E o livro digital Que é um negócio moderníssimo Fantástico e poderoso Quem lê, estuda Quem lê, aprende Quem lê, multiplica Não é? A gente vê aí a mídia de maneira geral dizer Que o livro vai acabar Ao contrário A cada dia que passa as mídias digitais Estão disponibilizando obras E documentos raros Além a todo instante E isso é muito bom Não tem nada mais eficiente Que o livro Para divulgar as ideias E outra coisa Você pode carregar Debaixo do braço Para onde você quiser Inclusive para o banheiro também E o Mosaico fica por aqui Se você quiser conferir Este e outros programas Acesse o nosso canal no Youtube Até semana que vem E o Mosaico Transcrição e Legendas Pedro Negri Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.